Vem comigo Stephanie, pra se apaixonar Quando penso em você Estou só A enlouquecer A saudade que eu sinto É demais Dá um desespero Amor, aonde é Que você está Que não vem me ver Onde andarás Amor Eu vou te procurar Onde forro Onde andarás Amor Eu vou te encontrar Madrugada Olho lá fora E não te vejo E volto a chorar Eu vejo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Madrugada Abraça, pra se apaixonar Eu vejo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Na praça, pra se apaixonar Onde andarás Amor Eu vou te procurar Onde forro Onde forro Onde andarás Onde andarás Amor Eu vou te encontrar Madrugada 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 Olho lá fora E não te vejo E volto a chorar Eu vejo o seu rosto Eu vejo o seu rosto Sorrindo Sorrindo E tento te abraçar Não é você Madrugada Madrugada Olho lá fora E não te vejo E volto a chorar Eu vejo o seu rosto Sorrindo E tento te abraçar Não é você Oh, não Não é você Hum, não Não Hum, não